Depois de um ano difícil, a pandemia ainda não acabou. O momento agora está muito grave. Muitas pessoas morreram. Valorize os profissionais de saúde que estão lutando por todos nós. Aqui em Goiás, o número leitos Covid aumentou muito. E as vacinas estão chegando. Nós da Brasil Central trabalhamos todos os dias para informar você. E vamos levar muitas notícias positivas. Não é hora de se aglomerar. Use máscara e lembre-se sempre de lavar as mãos e usar o álcool em gel. Vamos vencer esta guerra juntos. Brasil Central. Somos todos do mesmo time.